Em seu primeiro ato oficial como presidente, Donald Trump visitou a sede da agência de inteligência CIA. Apesar das recentes críticas feitas pelo magnata quando os serviços de investigação indicaram que a Rússia teria interferido na eleição americana, Trump negou o clima de tensão. Eu te amo, eu te respeito, não há ninguém que eu respeite mais. Vocês vão fazer um trabalho fantástico, vamos começar a ganhar novamente e vocês vão liderar a batalha. Enquanto isso, mais de 2 milhões de pessoas tomavam as ruas de Washington e de outras cidades americanas no sábado contra o novo chefe de Estado. O movimento Marcha das Mulheres reuniu diversas celebridades, entre elas a estrela pop Madonna. Vocês estão prontos para abalar o mundo? Bem-vindos à revolução do amor, à rebelião, à nossa recusa como mulheres a aceitar esta nova era de tirania. Não apenas as mulheres estão em perigo, mas todas as pessoas marginalizadas. A Marcha das Mulheres movimentou as principais metrópoles do mundo. Segundo os organizadores, aproximadamente 2 milhões e meio de pessoas foram às ruas em mais de 600 marchas contra Trump, em cidades como Londres, Sydney, Paris e Buenos Aires. Obrigado. 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 Obrigado.